O sonho da Sueli sempre foi ser chacrete. A nossa chacrete. Adoro musical. Gosta de musical, dançar, cantar. Sabe que a minha tristeza é não saber cantar e dançar. Você tem certeza que não sabe? Se eu soubesse, eu ia ser o Nem Mato Grosso. Juro que eu ia ficar fazendo as coisas. Então... Já sou, né? É. Me conta uma coisa. Quer dizer, eu fui anunciar e eu me surpreendi. Com o tempo de carreira de vocês, é muito tempo fazendo a gente dar risada. Não chega uma hora e fala, meu Deus do céu, lá vou eu fazer outra peça 30 anos depois. Você consegue se surpreender sempre fazer uma coisa diferente ou chega uma hora que se repete? Como é que é isso? Ah, eu não sei. Essa pergunta nunca me passou pela cabeça e eu nunca pensei nisso. Vem a coisa, eu vou fazendo, as pessoas vão gostando. Eu não sei. Eu fiz uma peça que chama Amanhã Amélia de Manhã, que foi feita há muito tempo pela Irene Ravatsch. E a gente fez antes e o nosso diretor teve que ir para Brasília porque tinha uma cena que eu ficava assim, aí eu ficava rolando no feno, eu contando as coisas, porque chegou lá a censora, a dona Maria, dona Solange, cortou, mas por que isso? Rolando na grama, só pode ser pornografia. Então ela não podia ver uma partida de futebol, eita que delícia, esses homens rolando na grama. Colando no feno, no feno, só pode ser pornografia, tem que cortar. Aliás, essa peça que você citou também te trouxe outro tipo de problema, né? Não, não trouxe problema. Foi solução. Solução. Explica para o pessoal o que é isso que a gente está falando. Você já sabe disso, né? Eu pesquisei. Porque era Amanhã Amélia de Manhã. Então o nosso diretor começou a fazer laboratório, todo mundo falando dos personagens e tal. Então todo mundo acabava com as Amélias, né? Mas isso não pode ser, e disse, meu Deus, eu sou essa Amélia. Você se identificou? Eu me identifiquei completamente, eu tenho que sair disso. E no que eu tive essa incompreensão, acabou o meu casamento. Você se parou porque você... Ah, e o outro não aceitava essa coisa. Você era Amélia no sentido que dona de casa, certinho. Porque o senhor vai te mandar, faremos todos. Então eu era... Ah, é isso então. Eu posso fazer isso? Posso, tá, tá, tá. Aí eu acabei com isso. Aí eu comecei a dizer não. Não quero. O quê? Não, tem alguém aí. O alguém era peça. Foi a minha psicanálise a respeito da minha Amélia. Que ótimo, quer dizer... E aí eu vi quem eu era, o que eu não queria ser. A bandeira feminista antes de virar modinha, né? Modinha, é. Aí eu vou entrar então nesse assunto, que é a mulher no humor. Era um assunto, era tabu, você ter mulher no humor era dificílio. E ela tinha que ser feia, não podia ser bonita. Até, por exemplo, eu comecei, na verdade, minha carreira em 89. Não era mais... Já em 89, que não é tão longe assim... Verdade. Não tinha. As mulheres... Tinha, assim, mulheres de 20 anos mais velhas que eu, que era a Nair Bela, exatamente. A Conselho Leanda, a Cate Funda, aquela do Charuto, sabe? Então, assim... E eu me lembro que quando eu entrei pra escolinha, logo que eu entrei pra escolinha, eu queria fazer uma cantora sertaneja. Aí o Chico Anísio falou assim, pinta o dente de preto. Eu falei, nem por Deus, pai, que eu faço isso. Pintar meu dente de preto, eu quero ficar bonita. Não tinha isso, gente. As mulheres no humor, quando eu era da idade de vocês, quando eu sou ele era da idade de vocês, elas tinham que ser feias. Feias pra chamar atenção, pra serem chacotadas. Agora não, agora a gente tem um monte de gostosa, né? É verdade. A mulherada é comediante e tá bonitona. É bonitona. A Renata Gasparo, eu acho ela linda. É mesmo, Renata. A Índia é a mais linda de todas. A Índia tem o seu dó. A minha fofura, a Índia. Você chegou a encontrar todas essas grandes comediantes do passado que você... Do passado, cheguei. Assim que eu entrei pra Praça Nossa, quer dizer, primeiro eu fiz uma novela na TV Globo. E aí falaram, poxa, mas você é muito engraçado, você tem que fazer programa de humor. Eu fui chamada simultaneamente pra fazer a escolinha e pra fazer a praça. Mas eu fiquei na praça exatamente por causa disso. Porque eu vi todas aquelas coroas maravilhosas, sabe? Que eram as minhas chuchas, né? As minhas chuchas todas. Que eram quem? É, a Consuelo Leandro, a Catifunda, a Nair Belo. Tinha uma mulher chamada Maria Tereza, que ela ficava... Maria Tereza, essa mulher, ela ficava numa janela dizendo... Ei, sabe fofoqueira? Minha boca é um túmbalo. Minha boca é um túmbalo. Minha boca é um túmbalo. Ai, eu adorava isso. Tô adorando isso aqui. Então, é...